Bom, estamos aqui no coração da cidade de Rolim de Moura e eu estou ao lado aqui do Morari e da Raquel. Eles estão fazendo, colaborando nesse movimento que vai ter aqui. Eles vão explicar o que é. Eu sei que o que dá para você perceber é que estão erguendo uma tenda, um altar. E eles vão explicar qual o objetivo do Morari aqui dessa tenda, bem no coração da cidade. O objetivo principal é rezar, orar, independente da denominação, para o nosso país, para o nosso Brasil. Nós estamos vivendo numa situação muito complicada, que todos estão acompanhando. Então, veio no nosso coração que nós precisamos, sim, além de apoiar as manifestações pacíficas, também ter esse sentido de oração, esse sentido espiritual. Então, nós nos reunimos, todas as denominações cristãs, para fazer esse movimento aqui no centro. Essa tenda vai ficar funcionando 24 horas em oração. Começa hoje, às 19h, e ela vai ficando 24 horas até o dia 14. Independente do resultado que der, parece que vai sair um pronunciamento amanhã, independente do pronunciamento amanhã, se vai se resolver, se não vai se resolver, nós continuaremos aqui rezando e chamando as pessoas de Rolim de Moura para vir todos os dias, às 19h, para fazer um movimento, para rezar pelo Brasil, para rezar por todas as pessoas que estão no movimento, e pelas pessoas que também não estão no movimento e que não acreditam em tudo isso que está acontecendo. Então, esse é o objetivo principal dessa tenda. Independente de qualquer religião, vocês estão convidando que as pessoas venham participar. Então, nosso movimento aqui é do povo de Deus, né? Está buscando, porque, primeiramente, nós temos que temer a Deus, né? E se Ele está nos levantando, não é à toa, é para a gente estar atento ao que está acontecendo na nossa nação, né? Então, o povo de Deus, as igrejas, manifestar, porque se nós ficar parados, não sei, a gente tem que acordar que Deus está no comando e Ele vai ser por nós. Mas, primeiramente, se nós entrar na presença dEle, né? Nos humilhar, né? E fazer nossa parte, que Ele poderá trabalhar por nós. Porque Ele está à porta a bater. Mas, nós deixamos Ele trabalhar para nós a partir do momento que nós convidamos. Então, se a nação se levantar em oração, entendimento da palavra, porque nós aqui, nós não estamos buscando nada fora do nosso entendimento espiritual. Então, é isso que a gente quer que o povo acorda, que Deus está por nós, que nós temos que orar, jejuar, fazer a nossa parte diante de Deus. E, primeiramente, ser humilde e de espírito, diminuir nossa carne, nosso eu, para poder chegar ao objetivo que Deus quer para o povo. Tá certo. Morari, a gente, uma das principais preocupações dos cristãos nessas reivindicações e também nessa eleição, a campanha, que começou desde o ano passado, toda a movimentação, é exatamente a preocupação com essa questão do cristão, do que o cristão acredita, das pautas que estão querendo implementar, questão de aborto, ideologia de gênero e outras coisas que acabam indo de encontro com o que o cristão acredita. É exatamente por aí. Exatamente isso. Nós não estamos aqui lutando por homens. Nós estamos aqui lutando por um Brasil que nós acreditamos. Nós, cristãos, que é a maioria dos brasileiros, acreditamos num Brasil livre, num Brasil sem censura, onde as pessoas possam se manifestar livremente, um Brasil sem ideologia de gênero, sem aborto, sem liberação de drogas. Essas pautas que foram divulgadas em toda essa campanha, nós sabemos qual é a pauta da esquerda, buscando esse liberalismo, controle da mídia, relativização da religião. Essas pautas não podem entrar no nosso país. Nós não queremos e nós não vamos deixar isso acontecer. Mesmo que toda essa movimentação aqui não surta o efeito que nós queremos, mesmo que, no dia 1º, nós tenhamos um partido de esquerda governando o nosso país, nós vamos estar, sim, atentos a essas pautas. Atentos a essas pautas. Para que a gente possa não deixar que isso aconteça. Porque nosso país é um país cristão. Nós não estamos aqui lutando por homens. Nós estamos aqui lutando porque nós acreditamos num Brasil livre, num Brasil cristão, num Brasil onde todos possam educar os seus filhos conforme seus princípios, sem que tenha a mão do Estado direcionando o que nós podemos e o que nós não podemos fazer. Então é por isso que nós estamos aqui. Às 19h, nós chamamos toda a população de Rolim de Moura que queira, sim, se manifestar, que queira, sim, rezar, orar pelo nosso país, que venha aqui. Esse vai ser o ponto. Até o dia 14, nós vamos estar aqui instalado, rezando e orando por tudo isso que está acontecendo no nosso Brasil. Então, o convite feito, né, hoje dia 8 de novembro, né, dando início, então, a esse trabalho que está sendo feito aqui na região central de Rolim de Moura. Até o dia 14, está aberto aí para você, não só à tarde, durante a noite, mas durante todo o dia. São 24 horas, essa é a intenção desse ponto de intercessão pelo povo brasileiro. Com imagens de John Fugioca e Gustavo Henrique e Edu Félix para o jornalismo da SIC TV.